Este é um programa feito pra você, Samia Boana, Samia Boana, ele é seu amigo pra valer. Esse meu encontro com vocês, que não é no canal, tanto canal quanto, eu tô fora da TV, chamada TV aberta, mas com a pressão só eu tô pro mundo todo e tem me trazido surpresas muito agradáveis e as pessoas acham engraçado, algumas acham engraçadas algumas colocações que eu faço. Eu hoje tô recebendo aqui mais uma vez uma pessoa que precisa, a cidade necessita e nós que torcemos por coisas certas, boas e justas, temos que torcer também pra que ele seja eleito. É um amigo de muitos anos, um jornalista nota 10, competente, e agora é candidato a vereador de Olinda Livre, é ser candidato a prefeito, mas sabe por merda, ser candidato a prefeito, senador, governador, tem que ter muito esquema, muito esquema. E no meio desse esquema vai coisa safada, coisa de vigarista, vai mentira, vai embromação. Ele não tem isso aí, ele não tem esse caráter, nem tem esse estômago, o negócio é tudo certinho. Dois e dois não são vinte e dois, são quatro, pra ele. O nome dele é Ivan Maurício, já o recebi aqui no programa. Ivan, eu tô torcendo danadamente pra você ser eleito vereador em Olinda, porque você vai ajudar, colaborar muito pra levantar o nível da Câmara Municipal. Samir, é uma alegria estar aqui com você, alegria com os seus espectadores, com as pessoas que gostam de você e que a gente sabe, Samir, o quanto é difícil o poder legislativo hoje no Brasil. O poder legislativo acabou de ser divulgado um relatório agora da influência no Rio de Janeiro das milícias na ocupação de cargo na Câmara de Vereadores. Então, você veja... Agora, explica o que são milícias. Milícias são grupos de pessoas armadas que cuidam da segurança do bairro, oferecem em troca para os comerciantes a garantia de que ele não será roubado, mas ganha uma mensalidade e garante a eles um poder financeiro enorme e que eles viram que não bastava só ter o dinheiro, não. E estão sempre misturados isso com o tráfico de droga, com o jogo de bicho, entendeu? E esse pessoal das milícias começou a despertar que precisavam ter representantes dentro do poder legislativo e dentro das prefeituras. Isso foi um relatório feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não é uma especulação, não é uma invenção minha, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa preocupação eu estou tendo em Olinda. Aqui em Olinda? Em Olinda. Nós temos na atual Câmara de Olinda, na Câmara Municipal de Olinda, atual vereadores comprometidos com milícias. Thunder Cat, já ouviu falar? Já. Tem representante dele lá na Câmara. O jogo do bicho tem representante. É grave isso. O jogo do bicho em Olinda agora tem dois candidatos a vereador. E também o pessoal do tráfico, que está misturado com o jogo do bicho, com as milícias. Então, é tudo uma salada de coisa ruim. E aí a gente tem que despertar na população. Se vocês querem ter representantes da milícia, do jogo do bicho, do tráfico de drogas, ou a gente vai ter representantes comprometidos com a cidade e com a sociedade. Teve até um irmão de um vereador que foi assassinado. Exatamente. Exatamente. Mas me diz uma coisa. Eu não estou fulanizando, não quero dizer nada pessoal contra ninguém. Ele está fazendo uma delícia gravíssima. Eu estou alertando, alertando, numa véspera de eleição, para que as pessoas pensem no seu voto. Porque, de alguma forma ou outra, essas pessoas chegaram lá com o voto de alguém. E esse pessoal tem mais facilidade de conseguir voto porque tem dinheiro. Dinheiro. Dinheiro sujo, mas é dinheiro. Falta dinheiro. Então eu estou enfrentando essas forças na rua, pedindo o apoio do povo. E quando a gente tem uma solidariedade. Não saiu isso no Jornal do Comércio, na Folha de Pernambuco, no Diário de Pernambuco. Não saiu isso. Se você está fazendo uma denúncia, você está fazendo uma denúncia que devia ter uma repercussão nacional. Exatamente. E eu não estou querendo ser o beneficiário disso não, só, Samir. Eu quero é que a população de Olinda se alerte para o tipo de eleição que nós estamos disputando no Brasil. Porque não é só em Olinda, é no Brasil inteiro. O cenário político está sendo contaminado e dominado por setores comprometidos com o tráfico, com o jogo do bicho, com as drogas. E a gente tem que levantar essa bandeira. Aí diz, você está pondo em risco até a sua vida? Estou, mas eu não escolhi isso. Se eu fosse médico, Samir, e não gostasse de sangue, eu ia ser um fracasso. É verdade. Entendeu? Então, se a gente abraça uma causa, um médico não pode escolher a hora de fazer o parto. Então, ele tem que estar à disposição do seu cliente. Então, eu estou me oferecendo a representar o povo de Olinda com a maior seriedade e com o respeito que a cidade merece. Agora, você veja, Ivan Maurício, votam nesses candidatos que ele falou, evangélicos que vivem falando de Jesus toda hora, católicos que botam a hoxa na boca e saem. É preciso que você acorde. A política é importante e você não pode deixá-la de lado. Procure se informar, procure conhecer quem é candidato, procure identificar quem merece o seu voto, porque senão não adianta a gente ficar reclamando como a gente reclama hoje, de políticos ruins. Você falou em política, mas quem está lá, quem botou ele lá foi o povo, não é, Ivan? Exatamente. E você tem hoje já três. Quem sabe, se na próxima eleição eles não estão com cinco e daqui da próxima eleição eles não são maioria na Câmara, são 17 representantes, basta mais três. É o objetivo deles. Deles, dominar tudo. Então, esse alerta que eu estou fazendo, Samir, não é um alerta para benefício meu, pessoal. É um alerta para a sociedade de Olinda, que sempre elegeu representantes capacitados, sempre teve bons vereadores na Câmara de Vereadores de Olinda, elegeu bons prefeitos ao longo da história, pessoas de destaque. E a gente agora precisa acordar, você usou a expressão Olinda, precisa acordar para a real necessidade de escolher bem seu representante, que não seja eu, mas que seja alguém que mostre qual é a sua história, qual o seu currículo, o que já fez pela cidade, qual o seu compromisso de vida. Tem um candidato bom, vereador também, se você não quer votar em Vão Maurício, que você não tem motivo para não votar, mas se quiser votar em outro, Carlos Selva. Gente boa, meu amigo. Tem vários, vários. Vários, vários. Então, o que a gente precisa hoje é defender a possibilidade de Olinda ter uma boa representação na Câmara Municipal, a Câmara Municipal mais antiga em funcionamento de todo o país. Você fala que o vereador, ele é da ira de português, não sabe falar, não conhece o que faz o vereador. Muitos estão prometendo que não tem nada a ver com o mandato de vereador, porque não conhece. Agora, quando ele bota a mão no bolso que puxa a maçaroca de dinheiro, e esse dinheiro caiu do céu, ele recebeu a herança, ele ganhou na Mega Sena, ele foi premiado pelo carnê do Silvio Santos. Então, isso tudo tem que ser levado em conta, não é, Ivo Ruiz? E outra coisa, Samir, o vereador é para fiscalizar o prefeito e elaborar leis, não é para tapar buraco nem calçar a rua. Esse quem faz é função do poder executivo. O poder legislativo, que é representado na Câmara Municipal de Olinda, é de pessoas cujo objetivo é fazer a fiscalização do poder executivo. Então, o que é que eu estou propondo para o meu mandato e vai ser antes da minha posse? Se eu, por acaso, e se Deus permitir que eu me eleja, eu quero lançar ainda em dezembro o aplicativo que vai permitir. É um aplicativo como tem muitos aí que... Isso é uma novidade, preste bem atenção você que é leitor de Olinda. Tem muitos disso já hoje na internet, você baixa no celular. E você vai ter ali, de imediato, acesso ao portal da transparência, tudo que entrou e tudo que saiu de dinheiro, tudo que o prefeito gastou. E se ele não estiver colocando dentro do prazo, basta ligar para o vereador, entrar em contato, que vai ter um fale comigo, que vai dizer para que eu vá denunciar ao Tribunal de Contas do Estado que o prefeito não está com o seu portal da transparência atualizado. Para você ter uma ideia, recentemente a Prefeitura do Recife passou quase quatro meses com o portal desatualizado. Então, e o povo do Recife, mais de um milhão de pessoas, nem notou. Porque não teve um vereador para explicar que isso é preciso. Porque os vereadores são do esquema do prefeito, né? E aí você vai clicar no outro botão e vai ter acesso a todos os editais que a Prefeitura está lançando para acompanhar as licitações. Você vai ter um acesso também a todos os atos administrativos do prefeito. Quem ele está nomeando? Será que o prefeito da sua cidade, eu não só falo de Olinda, tem alguns parentes empregados na Prefeitura? Você vai ter que saber. Por exemplo, uma coisa que se omite muito hoje é o emprego pela via indireta. Precisa o emprego pela via indireta através de empresas de prestação de serviço e de empresas licitadas para a contratação de mando e obra. Preste bem atenção que essa é uma das artimanhas. É uma das artimanhas. E a gente vai ter que tornar isso público. Não é possível. Porque o cara diz, ah, eu não emprego nenhum parente na minha Prefeitura. Mas você vai ver depois, nas empresas prestadoras de serviço, está assim, assim de parente. A família toda se mantendo através disso. Então, esse aplicativo vai ser muito importante para o povo olindense. E eu vou disponibilizar, é gratuito. Você vai lá na loja de aplicativo, baixa, está lá no seu celular. Você sabe o que o prefeito está gastando. Aquela obra do seu bairro, quanto custou? Qual foi o dia que era para começar, o dia que era para terminar? Isso tudo é muito simples. Essa é outra artimanha. O prefeito ganha dinheiro com as obras. Com o recolhimento do lixo. Uma obra que vai custar 5 milhões, por exemplo, sai por 15. Esses 10 são divididos. Todo mundo morde um pedaço. Não é brincadeira, não. Isso tudo vai ser criado por Ivan Maurício, que é um corajoso. Coragem, Ivan. E no próximo bloco, eu quero falar com você de cultura. Eu queria falar do mercado Eufrase Barbosa. Eu queria falar do Carnaval. Ainda não receberam as agremiações dos músicos. O pagamento do Carnaval deste ano. E a gente está vivendo uma pandemia, onde os buscos não estão podendo trabalhar. É verdade. Eu volto já. O intervalo é pequenininho, tá? Uma ternoria para vocês. Ainda não receberam as agremiações dos músicos.